No Jornal Nacional você vai ver com exclusividade imagens registradas em radar o momento em que o Boeing da Gol se chocou com o Jatinho Legacy. 154 pessoas morreram. Operação Navalha. A Polícia Federal já começou a analisar os documentos apreendidos com a quadrilha que fraudava licitações de obras públicas. Campeonato Brasileiro. Os gols deste sábado pelo Brasil. Não percam no Jornal Nacional às 8h15, horário de Brasília. Até lá. Próximo dia.